A felicidade é quando você está em uma situação ou em um lugar que você não quer sair. Você, nesse momento, é feliz. Eu prometo de dar sempre o meu melhor e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz. Você, nesse momento, é feliz. Eu acredito que tenha sido uma das decisões mais importantes de nossas vidas. Dois anos depois, estamos aqui na Toscana, com as pessoas que a gente mais ama nessa vida, celebrando nossa união. E que ela dure para sempre, meu amor. Te amo, tu? E como dizem, o casamento começa uma vida nova. E eu vos apresento os novos, senhor e senhora, Thiago e Marcela Alvarim. E como dizem, o casamento começa uma vida nova. E como dizem, o casamento começa uma vida nova. Oh, never let me go